Considere que as proposições sejam representadas por letras maiúsculas e se utilizem os seguintes símbolos para os conectivos lógicos. Está ali, tá? A proposição, fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia e garantir a liberdade de expressão outro pilar da democracia. Pode ser corretamente representada por P&Q. Galera, o que você tem que saber? Essa questão é uma questão de proposição que quer representar na simbologia. O que você precisa saber? Galera, proposição simples é uma declaração que passa uma ideia só, vamos dizer assim. E a proposição composta passa mais de uma. Nesse caso, o que ele passou? Fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia e garantir a liberdade de expressão outro pilar. Ou seja, são duas ideias, não são? Se são duas ideias, é uma proposição composta que tem o conectivo E que é representado por esse símbolo. Logo, esse item está certo. Choribola? Nosso item está o quê? Muito, mas muito, mas muito certo. Obrigado. Obrigado.